a gratidão vocês estão vendo onde eu tô né tô na rede no meu jardim no momento de descanso depois do meu almoço agora se eu tivesse reclamando da vida todo dia do que eu não tenho vocês acham que eu cocriaria essa minha realidade então vamos falar de gratidão gente gratidão abre portas se você quer que sua vida mude olhe para tudo que você tem exatamente como é e agradeça pela roupa pela cama pela comida pelo trabalho pela saúde e começa então a se movimentar né com gratidão a vida das coisas que você quer para poder atrair isso para você no movimento e no olhar sistêmico a gratidão e o amor curam conta lá para mim você exercita gratidão diariamente você tem alguma história bacana para dividir com a gente sobre o seu movimento de gratidão que ele trouxe para você